Onde eu vou ao bairro de um amor Onde o santo me mandou Pra encontrar o meu pai E tudo o meu sonhinho Cada vez um final feliz Desta vez não vai ganhar Mas quando choquei um dia Tinha tanta animação E o moreno não morri Será que não veio ou já está? Com outros braços a pão E então cansa pra mim Está bonito, este bairro está bonito Agora vejo o morenito Onde será que ele está? Está bonito, este bairro está bonito Tudo o meu sonhinho Dito, como é que eu vou encontrar Tá bonito, tá Não se calma o mar Mas eu vou lhe dito Mas eu quero te mostrar Tá bonito, tá Não se calma o mar Mas eu vou lhe dito Mas eu quero te mostrar Bonito, bonito Fui o meu barrigo Que o amor cegou Que o amor cegou Bonito, bonito Fui o meu barrigo Que o meu barrigo Que o meu barrigo Que o meu barrigo Vamos lá, dormindo Os dois que a gente lhe dava Mas quando cheguei Voltiram Tinha tanta animação E o moreno não o vi Será que não veio ou já está Outros laços a bailar E então não sei pra mim Tá bonito Este bairro tá bonito Mas eu vou lhe dourar E então não sei pra mim Que o amor cegou Será que ele está Tá bonito Este bairro tá bonito Todo mundo é maravilhoso Como é que eu vou encontrar Conosco Tá bonito Este bairro tá bonito Mas eu vou lhe dourar E então não sei pra mim Será que ele está